E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Brasil Off Grid. Meu nome é Marcelo e hoje nós vamos falar especificamente sobre o projeto de camper van de motorhome. Usando aí a base de exemplo a nossa pipoca, com a disposição que a gente fez para ela e dando alguns exemplos, sugestões que você pode usar e aplicar ao seu projeto conforme a sua necessidade. Já fiz um tour aqui mostrando todos os detalhes da van, mas eu vou dar um apanhado geral aqui só para vocês, para fazer um contexto. Então a gente tem os dois bancos giratórios aqui para ter um maior espaço interno. Esse sofá aqui vira cama porque a gente tem a necessidade de ter essas duas camas, cozinha alocada para um lado, banheiro alocado para o outro. Agora o que eu vou fazer com vocês é mostrar parte por parte o porquê que eu fiz assim e como que você pode fazer aí no seu projeto. Bom, o que nós temos aqui na cama de trás, porque a gente tem a necessidade de ter duas camas, a gente alocou uma cama suspensa. Por quê? Para que a gente possa ter um porta-mala para guardar nossas tranqueiragens. Como é uma família que viaja, normalmente vai ter mais tranqueiragem, cadeira de praia, mesa, guarda-sol, tenda e outras coisas mais. Então a gente fez essa cama suspensa e conseguimos um espaço de 1,65 por 1,50. conseguimos alocar aí, pela essa altura, mais um armário aqui que serve para o guarda-roupa das crianças e esse espaço ficou livre aqui para ter uma circulação maior. Então para ele ficou perfeito. O que, vou dar uma mostradinha lá atrás agora para vocês, para vocês entenderem um pouco mais da questão de espaço. Vamos lá. Então, o que sobrou para nós aqui foi isso. A gente alocou essa cama a essa altura aqui. Aqui ficou colocada, pessoal, o gás e a água. Você tem essa opção de você colocar aqui na parte do step embaixo e colocar o step aqui atrás da porta e ter um espaçamento maior ainda de porta-mala. Daí você teria um porta-mala bem grande, que é uma opção boa. A gente aqui no Reino Unido optou por ter essa caixa interna pela questão de congelamento da água. Então a gente optou por ter uma caixa interna. Mas aí no Brasil, como já não tem esse problema, eventualmente você vai pegar temperaturas muito baixas. De repente é uma opção boa você alocar essa caixa de água aqui, que tem um espaço que vai ao step. E você tem toda essa área bem maior aqui. O que acontece que você pode fazer aqui? Como eu já falei para vocês, eu consegui ter uma cama de 1,65 por 1,50. Por que isso? Porque algumas vans, essa em especial, o design dela é sempre um pouco curvado. Então quer dizer, quanto mais você sobe, menos você perde a área de espaço lateral. Ou seja, qual é a opção que a galera faz normalmente para conseguir ter 1,75 ou 1,78 talvez? De largura para poder alocar essa cama menor aqui atrás e conseguir dormir nessa posição. É alocar a cama mais ou menos nessa altura aqui. Por quê? E nessa altura aqui, galera, você pega o espaçamento da janela, que seria da van. Então o que acontece? Nesse espaçamento da janela, você consegue fazer o isolamento bem perto da janela e avançar com a cama para dentro. Você consegue, parece que não, você consegue e faz 5 a 7 centímetros em cada lateral. Isso vai te proporcionar uma cama de 1,75 mais ou menos, aproximadamente livre, que já atende a grande maioria dos casais. Então esse é o segredo, se você quiser uma cama maior, não colocar tão alto e avançar para dentro lá da janela. A outra opção, galera, que você tem para essa cama, vamos voltar lá de dentro, para mim poder falar um pouquinho melhor usando a disposição dos móveis nossos. Vou fechar aqui a porta para não pegar tanto barulho. É o seguinte, essa é a disposição para a segunda cama. Caso você não precise dessa segunda cama, ou seja, desse sofá aqui, o que acontece? O que eu sugiro, o que eu faria talvez hoje, se fosse só eu viajando com a minha esposa, eu avançaria, que vocês perceberam aqui, que minha cozinha não avança na porta. Ou seja, tem esse vão livre todo de entrada, que é um vão livre bem bacana, mas não é necessário. Eu avançaria todo o projeto para frente, ou seja, esse banheiro eu alocaria aqui na frente. Essa cozinha eu alocaria até metade da porta, pelo menos. E o que acontece? Daí você tem esse avanço da cama aqui, que te dá uma cama tamanho King, chegando aí a 2 metros, vai dormindo assim, por 1,65 mesmo, você alocando nessa altura. Aí então você mata todos os problemas de você ter uma cama bem grande, já montada, sem precisar montar, e um porta-mala maior ainda, né? O único problema de você trazer esse projeto, avançar muito ele aqui, e ter uma cama fixa lá, é que, como você avançou o banheiro aqui para frente, e a cozinha para cá, por mais que você faça os bancos giratórios aqui, vamos sentar aqui, você tem uma área comum, pequena, ou seja, você tem uma cama montada já pronta, que é bem bacana, você não precisa ficar montando. Você tem um porta-mala gigantão, que é bem bacana também, porém, a área de circulação dentro da van ficou pequena, certo? Qual é a solução para esse tipo de coisa? Quem quer uma área de circulação? Não, Marcelo, eu queria receber amigos, receber alguém dentro, de vez em quando, eventualmente dentro da van, e não ficar só sentado. Então, tem uma opção, dois para esse projeto de uma cama só. Que é o quê? Usando essa mesma forma de avanço do banheiro aqui, avanço da cozinha aqui, você poderia fazer o seguinte, pegar essa cama aqui, que a gente vai avançar até aqui para ter dois metros, assim, de diâmetro por 1,65, se for elevado a essa altura, ou até mais, se for para baixo, você poderia fazer dois sofá-cama, ou seja, um sofá-cama naquela lateral, e um sofá-cama naquela lateral, como eu fiz aí no projeto passo a passo, que acompanhou, só que aquela cama é um veículo menor, e ela poderia ter avançado também, ficado uma cama um pouco maior, ideal. Aquela ficou um pouco curta. Ainda tem que dormir assim. Mas no caso, se você avançar aqui, o que acontece? Você vai ter um sofá lateral como esse aqui lá, e um outro sofá lateral no outro lado. Aí você faz um esquema de puxar aqui e montar fácil, você monta uma cama, e você não perde o problema da área de circulação. Então, essas são, assim, ao meu ponto de vista, com a experiência que a gente tem de viagem, é a melhor forma de você ter. Eu não quero me incomodar com montagem de câmara, se ela não interessa o espaço aberto, eu tenho dois bancos que giram aqui, e para mim está ótimo. Ok. Apoie você, porque uma cama montada, você só chegar a se jogar e fim de papo, é bem bacana também, e sem falar que você tem um porta-malas. Se você quer uma área de espaço maior, que é bem legal também, porque, veja bem, você fazendo esse sofá de um lado, um sofá do outro, banheiro de um lado, cozinha do outro, você tem esse livre corredor de ponta a ponta, ou seja, você entra aqui por essa porta, e sai por aquela porta de trás, com uma livre circulação, então você acaba com esse problema de circulação. Então, essas são as dicas sobre cama, que eu acho que, acredito que é a principal coisa que você se preocupa num projeto, é ter uma cama ideal, e deve se preocupar, porque uma cama que não atenda as suas necessidades, não é tão legal. Agora eu só vou falar dessa outra cama aqui, se você tem essa opção de segunda cama aqui, nós não avançamos essa cozinha justamente por manter essa abertura tripla, que abre duas folhas aqui, para manter 1,78 de diâmetro aqui, porque a cama é mais baixa, eu consigo ter um diâmetro maior. E sem falar que aqui, a parte da porta, ela avança um pouco mais que a lateral normal, que seria aqui. O que que eu sugiro aqui para você, talvez, avançar aquela cama de trás lá, suspensa, avançar essa cozinha, e você ganhar mais um tanto assim naquela cama lá, que seria uns 30 centímetros, que você ganharia em 1,80 de cama lá, por 1,65. É manter esse sofá cama aqui menor, duplo, e você abrir a terceira folha que nem eu abro aqui, e usar aí a disposição para dormir assim, usando a base naqueles assentos lá da frente, ou seja, você vira duas folhas aqui, mais curtas, porque a cozinha avançou, mas você vai dormir não nessa disposição, até poderia, só que daí vai ficar 1,30 mais ou menos, de diâmetro aqui, mas se você quer um pouco mais de espaço, você dormiria nessa posição usando a base os bancos da frente. Então, essa é uma forma também de você manter as duas camas, só que reduzindo essa área da frente aqui, para poder dormir dessa forma aqui, e você avançar aquelas duas camas, avançar o banheiro e a cozinha para frente, para ter uma cama de 1,80, 1,65 lá atrás. Ou seja, você poderia manter a cama de casal lá e a cama das crianças aqui. Então, essa é a disposição sugestiva que eu dou sobre as camas. Vamos falar agora rapidamente do banheiro. não tem muito o que falar, mas vamos entrar nele para ver se eu acho alguma coisa aí que as pessoas sempre me perguntam de dúvida. Certo? Seguinte, o primeiro erro que eu fiz aqui no meu que eu sugiro que vocês não façam o teu, o número de vocês. Esse banheiro aqui é um banheiro químico de gaveta removível, que é um banheiro muito bom do TETFOR. Só que o detalhe é o seguinte, gaveta, você tem que remover para algum lugar. Eu optei por colocar a remoção lá para o porta-mala, porque daí não atrapalhava a circulação aqui e não precisava fazer mais um furo lateral lá. Então, a minha concepção inicial foi essa. O problema de você tirar para o porta-mala é um que eu encontro sempre comigo, que quando você vai em viagens mais longas, que você carrega demais o seu porta-mala, quando você vai esvaziar o banheiro, você tem que tirar parte das suas coisas que estão no porta-mala para poder esvaziar ele. Então, a sugestão é, se eu fizesse hoje, eu não locaria lá para o porta-mala justamente por causa disso. Eu locaria pela lateral se tiver espaço para tirar, que tem como você tirar espaço para o lateral, dentro do carro, se você preferir, ou para fora do carro, até porque esse banheiro é giratório, ele gira essa parte aqui, então ele não precisa estar necessariamente na posição que está aqui, ele pode estar na lateral. Falando sobre espaçamento interno, esse banheiro aqui eu fiz um vídeo só falando sobre o espaçamento, daí tem as medidas lá, se não me engano, esse aqui está com em 15 livres, que é um espaçamento bem bom, e a gente usou essas lâminas, para ver que aqui está trabalhando um pouquinho, está um pouco aberto, tinha que fazer um contornozinho com silicone aqui. Mas enfim, não deu infiltração de água, até porque os banhos nossos não são banhos de hotel, galera, você sabe que quem gosta de motorhome é um banho rápido, então você não tem tanta exposição de água, mas mesmo assim, mas eu aconselho, eu comprei aquelas lâminas encaixadas de PVC, eu aconselho sem dúvida alguma que quem vai fazer o projeto compre aquelas lâminas inteiras, por ser muito mais fácil e não ter esse trabalho a hora do tempo para não precisar criar essas fissuras aqui que está criando no nosso aqui que a gente tem que fazer um acabamento com silicone depois. Certo? Essa é a nossa pia móvel, muita gente pergunta sobre ela, não tem no Brasil, não sei porquê, isso aqui, gostaria que um Fibreiro fizesse, porque é tão simples, é uma base encaixada lá com uma tampa móvel, essa tampa é uma tampa encaixada, olha galera, vocês podem ver, uma tampa encaixada que cai no ralo, ou seja, quando está fechada, você fecha assim e ela não ocupa espaço, você abra, usa a nossa torneira que serve para o banho também, coloca aqui, esse vai encher o cubo aqui, você só despeja no sistema lá, você tem um bem fácilzinho, prático de fazer, se tivesse um Fibreiro com vontade de fazer esse tipo de produto, eu garanto que não vai se arrepender, porque para nós enviado aqui e por aí, fica muito caro, ela custa 120 libras aqui, que hoje é uns 700 reais, o transporte custa isso também, então não vale a pena mandar. Agora a gente vai falar o último rapidão sobre a nossa cozinha, como eu já falei no nosso turma, a cozinha aqui ficou relativamente grande, está certo que eu não reclamo do tamanho dela, mas se eu tivesse que enxugar ela em algum projeto, nessa questão de redução, eu poderia enxugar e eu vou dizer como, por quê? Porque nós temos uma área lá em cima, ou seja, nós temos a área de fogão e pia, que aqui no caso a gente usa essa piazinha embutida, que o pessoal usa bastante em combi para reduzir o tamanho, mas pode ser um fogão em duas bocas e uma cuba aqui tranquilamente, que é a mesma coisa. E daí nós temos aquela área lá e nós queremos essa área extra que eu sugiro quando você fazer uma cozinha reduzida com um avanço aqui na porta, você tem essa área extra aqui de levante e você não precisa ter aquela parte total lá. E no caso aqui, se eu fosse colocar hoje, a gente tem no caso o nosso frigobar lá, um gavetão e mais um gavetão para tranqueiragem. Eu uso até guardar água aqui e panela e tudo mais. E nesse outro setor aqui, nós temos o freezer, é o freezer, o microondas e o forno. Esses dois indivíduos aí, eu falo bem a verdade, galera, eu pensaria dez vezes em colocar porque a gente usou pouquíssimas vezes. O microondas daí falaram assim, o forno, sem dúvida alguma para você ligar no inversor, não é aconselhável. Já fiz isso, mas não é aconselhável. O microondas, como é mil watts, oitocentos watts, exposto aí a, sei lá, um minuto, dois minutos para esquentar alguma coisa, não tem problema nenhum. Não acho problema na questão de consumo, só que eu acho pouco usual porque quando você sai viajar assim, você gosta de fazer uma comidinha feita na hora, na medida certa, não sei ficar esquentando depois. Então, realmente, eu pensaria seriamente hoje em dia de naquela parte que eu coloquei lá atrás no meu passageiro para o gás e eu colocarei o gás aqui, como eu fiz, o motorhome passo a passo e a geladeira do outro lado e a gente tem mais um armário aéreo que é bem tranquilo aqui, dá 30, 25 por 25, mas é mais do que o suficiente para todos os mantimentos de cozinha que eu poderia reduzir e eliminar facilmente esse micro-ondas, esse forno aí que para nós até hoje foi muito, três anos e pouco aí de estrada, viajando sempre que possível, a gente usou pouquíssimas vezes. Então, acho que é isso aí, galera, uma explanação um pouco geral aí para vocês, entender um pouco mais sobre o projeto. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo aí do canal. se gostaram, por gentileza, deixem aquela força para nós, um comentário dando aquele incentivo, fazendo uma pergunta, dando uma sugestão para um próximo vídeo, seu like e se puder compartilhar nas suas redes amigos, agradeço profundamente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.